É, aquela build duvidosa. Nem posso falar, né? Porque eu sou suspeito pra falar isso. O Passos não me derruba, pô. 380k de power. 480, quer dizer. Não derrubava nem a Rangerzinha lá. Muito bom, né? A build de resistência derrubada. Não sei se você jogava nessa conta aí antes dele colocar, mas você deve ter sentido a diferença, mano. Isso é louco. Se você jogava antes, é foda. É muito ruim ficar caindo no jogo, véi. É, Kill Warrior, cara. Kill Warrior não. Fake power do caralho, mano. Só joga pelo poder, pô. Pelo número do power. Não entende o jogo, não. Não é 3 hard, não. Gasta dinheiro à toa pra completar, não pega um pilotinho bom. Ou não pega um piloto bom, ou pega o piloto bom e a cabeça dura e não deixa o piloto mexer, tá ligado? Tem muitos que são assim. Muitos chineses assim. Hoje em dia os caras só não buildam uma conta se ele for muito mula, mano. Muito mais barato hoje em dia os pedaços místicos. Se você for comprar os pedaços místicos muito pica, ainda vai ser caro. Os S, S, S. Mas dá pra montar umas buildzinhas bem focadinhas com os pedaços místicos B hoje em dia, tá ligado? O mais difícil hoje em dia mesmo, na minha opinião, é as pedras, tá ligado? Se você for juntar nas pedras desde cedo, fazendo as pedras direitinho, o pedaço místico é fácil. O jogo faz isso, sabia? De baitar o mago com o build de Critieva. Já viu no colarzinho da maga, que é o colar de defesa? Nas imagens do mira, que o colar da maga é um colar de defesa. É tudo de... Eles simulam o mago com o colar de Critieva, tá ligado? E muita gente come essa pilha, tá ligado? Cara, quem jogava nessa conta era você mesmo, não era? Você e o matemático, talvez não tivesse tanta facilidade pra mudar a build, né? Mas o Manito que achava legal até. Botava piloto. Era o Dius, né? Que era o dono. Não podia mudar os encantos? Aí é loucura. Não podia porque não tinha bambu igual eu, ou não podia porque não deixavam? Não gostaria de mudar, mas... Mudar só um item, né? Mas não tem um bambu. É assim mesmo, aos poucos vai pegando a manha, pô. Já viu os pedaços místicos da Night King lá? Sonho de qualquer mago ou demonheta. Com certeza é o boneco com o maior ataque de feitiço do game. Nos pedaços místicos. O Marco velho é um cara inteligente, cara. Tem as altzinhas, compra as coisinhas direitinho nos outros servers. Ele me lembra muito a Hunger. Na proporção dele, óbvio. Deve ser muito bom, né? Geral Magra, esse dashzinho é satisfatório. Os pacotes mais fortes de Night Crow não estão disponíveis em real, mas agora você pode adquirí-los e ainda com desconto. São mais de 300 tiros de montarias, mais de 100 buffs PVS, mais de 100 buffs PVPs, com mais de 300 tiros de visual de arma, de 13 a 27 mil diamantes. Tudo isso num preço muito mais acessível. Trovax, do Mira para o Night Crow, auxiliando em sua progressão. Acesse o link do Discord na descrição e garanta logo o seu pacotinho.com.